Olá, sejam bem-vindas à aula Fralda de Fitness, a nossa aula pós-parto. Para aquecimento, vou fazer três londas, três exercícios. Primeiro, vou fazer 30 segundos de tal mãos. O óculos, mãos no chão, pés para trás, mãos nos pés para a frente, sobe. Mãos no chão, pés para trás, pés para trás, sobem os pés, sobem o vosso corpo. De seguida, vou fazer 10 agachamentos. Pés para a largura dos vossos ombros, tronco bem direitinho, baixa a voce a água no máximo que conseguirem e sobe. Baixa, sobe. De seguida, por último, desce a lanche de forma alternária. Ou seja, coloca-o bem à vossa frente, o joelho tenta tocar no chão, tenha cuidado para não irem para a frente, para cima e para baixo. Volta para trás, troca. Ok, vão fazer isto 10 vezes. Bom aquecimento. Passando agora para a parte mais específica do vosso tempo. Primeiro exercício. Vou se colocar, gatas, ok? Com os pés, com os outros. Mantendo a vossa barriga sempre apertada, bem contraída. Vou esticar uma das pernas. Mantenha 5 segundos desta posição. Pousa e troca. Aperta e meio para não haja os relações da vossa a água. Vão fazer 5 vezes para, para o lado, 3 vezes. O segundo exercício, vou precisar de algum peso extra. Pode ser, por exemplo, uma garrafa de água. Vou se deitar. De barriga para cima, ok? A barriga vai estar bem apertada e os vossos lúteis. Lúteis e coordenela apertada. A mão bem apertada, ok? Em qualquer peso que vocês estiverem. Estica uma das nossas pernas e vou concluir. E mantém-se 5 segundos nesta posição. Baixa, troca. E vão fazer 5 vezes para cada lado, 3 séries. Vamos começar, então, o nosso desafio do dia. Vou fazer 3 séries em que vão estar 30 segundos a trabalhar, 30 segundos a descansar. Vão fazer 4 exercícios. Primeiro exercício, vou precisar de mochila com algum peso, ou então uma garrafa de água, também dá. E vou fazer o máximo de trussas durante 30 segundos. Coloco a vossa garrafa ou a vossa mochila para o peito. Vou abaixar e empurrar bem para cima da cabeça, esticando os nossos braços. Vou fazer isto durante 30 segundos. Descansam 30 segundos. E o próximo exercício, vou fazer o máximo de squatting. Ou seja, agacha, salve. Agacha, salve. Dá 30 segundos. E descansam outros 30 segundos. Próximo exercício, voltam a pegar o vosso peixe. Colocam ao peito e vão fazer o máximo de lanches alternados. Descansam outra vez. E o último exercício, vou fazer o máximo de burbs. Deixa vir tudo, vir tudo e salto. Bom treino.